Hoje estamos a assinalar uma resposta de âmbito social, de apoio às famílias mais carenciadas, neste caso as famílias que têm os seus filhos quer no pré-escolar, quer no primeiro ciclo público, da rede pública do Conselho, e que pertencem ao escalão A e B da ação social escolar. E neste caso o que estamos a fazer é assegurar as refeições no regime de takeaway, é preciso termos presente que muitas destas crianças a única refeição completa é o almoço na escola e portanto nós estamos obviamente a continuar a entregar estas refeições a estas famílias. Até ao momento já entregámos um total de mais de 1.700 refeições nestes dias, desde que as escolas encerraram, com uma média de 250 refeições diárias e portanto é com mais este apoio social que continuamos este nosso caminho, de tentar obviamente minimizar todas estas circunstâncias atípicas e extremas que atualmente vivemos.